Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao Quintal da Zizi, eu espero que estejam todos bem, eu estou bem, graças a Deus, e o tema de hoje são as plantas do pergolado, tem várias plantinhas aqui, é um lugar que pega pouco sol, então eu quero mostrar para vocês aqui, se vocês tem um lugar aí na casa de vocês que não tenha muita incidência de sol e vocês querem ter plantas, eu quero dizer para vocês que é muito possível sim, e eu vou estar mostrando algumas espécies para vocês, é claro gente, que eu não vou conseguir dizer o nome de todas, mas eu já quero pedir para vocês deixarem aí nos comentários, aproveite e se inscreva aí no meu canal, dê o seu joinha, deixe a sua sugestão, e eu vou ficar assim muito agradecida, então eu quero começar mostrando para vocês a primeira, que está aqui gente, na minha frente, é um primeiro arranjo, está aqui numa jarrinha de louça, essa jarrinha foi encontrada no lixo, e virou esse lindo arranjo aqui de suculentas, e eu quero dizer para vocês que elas estão muito bem aqui, essa jarra não é furada, vou mostrar para vocês o fundo dela aí, vou dar uma viradinha para vocês verem que lindas que estão as plantas nela, olha para vocês verem, como que elas gostaram desse lugar, tem colar de pérola, tem colar de azeitona, tem mini espada, tem várias, já tem essa outra jarrinha também, que foi encontrada junto no lixo, essa já tem uns buraquinhos aqui, já foi furada, mas eu quero dizer para vocês que elas ficam muito bem assim, não precisa ter furo, se você souber como plantar, e eu vou estar dando dicas, no dia do vídeo das suculentas, eu vou estar ensinando para vocês, eu vou me levantar aqui gente, e nós vamos dar um girozinho aqui pelo pergolado, para estar mostrando para vocês as plantas que aqui tem, essa daqui é uma planta recém plantada, ela é bem novinha, é um sedum rabito, é uma suculenta, e tem pouco tempo que ela foi colocada aqui, aqui tem essa outra planta gente, eu confesso que eu não sei o nome, se você souber, deixa aí nos comentários para mim, me fala aí o nome dela, ela é linda, ela dá esses cachos aí, muito linda, tem uma coloração perfeita, e é uma planta muito fácil de ser cultivada, essa daqui gente, é uma begônia, olha que coisa linda que está essa begônia, eu plantei ela em um vaso mais fundo, é uma planta que gosta de umidade, mas não pode ficar encharcada, porque senão ela vai derreter, a raiz vai apodrecer, mas ela está muito bem aqui, nesse lugar aqui, como eu já disse, é muito pouco sol, ela não gosta de muito sol, aqui eu tenho uma jade, que o pessoal chama ela de saia de cigana, ou trança de cigana, é uma cráscula, né, uma suculenta na verdade, e muito linda, ela também foi replantada há pouco tempo, mas está ficando perfeita, nesse vaso gente, eu tenho colar de boldinho, ele também está pegando pouco sol, por isso ele está verdinho assim, aqui junto dele tem colar de bananinha, ou colar de anzol, e ali tem um pouco de colar de golfinho, eu fiz uma mistura ali, né, tem barba de Moisés, está tudo misturado, mas está bem bonito, aqui tem um alfinete, né, que está muito lindo aqui também, aqui nesse vaso, aqui embaixo, tem holocásia, e tem esse caládio, gente, olha o tamanho dessa folha, desse caládio, eu quero dizer para vocês que está muito na moda os caládios, tá, eu tenho vários aqui, que depois eu quero estar mostrando para vocês a minha coleção de caládio, eu já expliquei para vocês que eu não me contento com uma planta só da mesma espécie, então costuma, eu costumo ter duas ou três da mesma espécie, e esse lindo aqui eu coloquei junto com a holocásia, eu chamo de cara de cavalo, né, e tem vários nomes, mas o nome popular que eu chamo ela cara de cavalo, ele está lindo aqui também, e o caládio se uniu com ela aqui e está perfeito. Aqui, gente, ó, eu tenho esse filodendro brasileirinho, é uma espécie de jiboia também, né, eu chamo assim, ele também foi replantado há pouco tempo, daqui uns dias vai estar bem grande, e eu acho ele perfeito também, tem uma coloração bem bonita, e está aqui também, é uma planta do pergolado. Aqui, eu tenho esse outro filodendro também, que é em formato de coração, ele foi cortado e replantado aqui também, daqui mais um tempo eu faço outro vídeo para mostrar para vocês como que ele está. Aqui nesses vasos, eu tenho alguns, comigo ninguém pode, eu chamo assim, né, tem nome científico, mas hoje eu estou apresentando para vocês pelo nome popular. Nesse vaso, tem dois tipos dele aqui, olha, cada um com a coloração diferente, mas perfeitas, olha para vocês verem que planta maravilhosa, plantadas juntas aqui, gostaram muito daqui desse local. São plantas, gente, que não gostam de muito sol, mas tem que ter claridade, elas precisam de claridade. Então, esse lugar aqui, apesar de não ter muito sol, é um lugar que bate bastante claridade. Tem esse outro aqui, está vendo? É outro comigo ninguém pode, que foi plantado aqui nesse vaso, e ele está misturado, tá, gente? Porque tem esse outro aqui também, que não é comigo ninguém pode, mas é bem parecido, está vendo? É a glaunema, é uma glaunema, foi colocada aqui junto, deu muito certo. Aqui embaixo tem outro, olha que coisa mais linda. Então, só nesse vaso tem três espécies, né, plantadas juntos. Aqui é outro comigo ninguém pode, que foi cortado e foi replantado, depois eu vou mostrar para vocês, né, os gomos que eu tirei dele e plantei. Esse aqui é um chifre de viado, gostou muito daqui também, né, ele está meio empoeiradinho aqui, porque aqui dá muita poeira, mas ele se deu muito bem aqui. Eu vou virar, porque desse lado tem uma jiboia, eu quero dizer para vocês que eu tenho várias, e eu sou fissurada nessa planta, então, também não me conformo de ter apenas uma, eu tenho várias, qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo só das jiboias para vocês, com várias cores diferentes, com várias colorações diferentes. Aqui tem outra, olha aqui, tem outra jiboia aqui, olha, olha a cor dela, que coisa mais linda. Eu não sei se essa é a prateada, mas ela está perfeita. Olha a coloração dessa planta. Aqui tem essa que eu tive que cortar, gente, é uma plantinha linda, estava arrastando no chão, e ela dá pequenas flores brancas, também não sei o nome, se vocês souberem aí, pode estar falando para mim aí, o nome dessa plantinha. é essa plantinha com essa folhinha bem pequena, e que dá minis flores brancas. Essa daqui, maravilhosa, gente, olha que planta linda. Não me lembro agora o nome dela, colomeia. Lembrei, né? Colomeia. E está essa lindeza, já deve ter uns dois meses que ela está florindo direto. É uma planta muito linda, e de muito fácil cultivo. coloco aí, rego, praticamente todos os dias, no verão eu rego praticamente todos os dias, e ela também não dá muito trabalho, não. Esse aqui é um alfinete aspargo, olha que coisa linda que é essa planta, tá? Ela também é uma planta que você pode levar para dentro de casa, tendo claridade, ela fica muito bem. Aqui, é colar de azeitonas. Olha que linda que está aqui também. Ele estava bem comprido, ele foi replantado também, eu andei cortando e replantando. Ali eu tenho uma gaiolinha, né? Mas já está fora ali do pergolado, depois eu faço um vídeo para vocês. Então, é isso, gente. Vocês podem estar vendo aqui o meu pergolado com as minhas plantas, né? Foi um sonho realizado, porque eu desejei muito esse lugar. Eu queria muito esse lugar aqui para pendurar as minhas plantas. Outra coisa que eu quero depois ensinar para vocês é a respeito dessas coisinhas aqui que eu penduro as minhas plantas. É material também reaproveitado. São camisetas velhas que foram cortadas, camisetas de malha. Ao invés de você jogar no lixo, né? Jogar na natureza, você pode estar aproveitando e fazendo essas coisinhas aí para pendurar as suas plantas. Vai ficar lindo. Então, eu vou sair um pouquinho aqui para vocês verem aqui o visual do pergolado. Do lado de fora dele, do lado de fora, tem uma buguevilha plantada. Uma de um lado e outra do outro. Foram duas mudas que foram plantadas. Eu quero dizer para vocês que quando ela está florida, isso aqui fica um espetáculo. Fica muito linda. Então, é isso. O vídeo de hoje foi para apresentar para vocês as plantas do pergolado. E depois eu vou estar falando com vocês em outro vídeo os cuidados sobre cada uma delas. Normalmente, as que estão aqui, os cuidados são os mesmos. A forma de rega, a terra que foi usada nelas foi a mesma. Não teve mudança nenhuma ou diferença nenhuma. E claro, gente, que às vezes uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, eu jogo um fertilizante nas minhas plantas, sim. As cascas de ovos aqui de casa são trituradas misturadas e colocadas nos vasos. E os cuidados também com as pragas. Porque depois eu vou estar ensinando para vocês em outro vídeo qual é os cuidados que eu tenho para combater as pragas das plantas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. depois eu vou estar mostrando para vocês as minhas coleções. Seja de Comigo Ninguém Pode porque tem vários. Seja das jiboias que também tem muitas. Eu tenho samambaias. E eu gostaria de pedir vocês para deixarem aí. Eu tenho uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Então, vocês podem estar lá e eu gostaria de pedir vocês